O mundo dos games em 2019 foi marcado por diversas polêmicas A gente teve alguns casos bem bizarros, mas um deles com certeza levou a coroa pra casa Com uma das situações de mais ódio geral dos gamers E uma situação assim que tinha tantos motivos para a gente sentir raiva dessa companhia Que é complicado passar o pano É claro que a gente está falando da Epic Games Store Essa loja que brotou com a finalidade de querer bater de frente com o Steam E como vocês sabem, a Epic fez isso da pior maneira possível Ao invés de tentar competir com serviços de qualidade, bons preços e motivos pra você ficar na plataforma Eles simplesmente começaram a comprar exclusividade de jogos Que não eram exclusivos, simplesmente pra te obrigar a comprar na plataforma deles A gente não precisa nem explicar porque isso é totalmente anti-consumidor E é claro, os protestos e boicotes rolaram uns montes Mas agora, os jornalistazinhos estão querendo falar que a exclusividade da Epic Games Store Não impactou as vendas de jogos Olha só, games não foram afetados por essa exclusividade Porque agora os games estão sendo lançados na Steam E adivinha, eles estão vendendo fantasticamente Bem que irônico né Galera, quem falou que vocês olham na central E agora eu acho que a gente vai passar pra vocês Essa notícia incrível aqui Desses jornalistazinhos aqui falando que não A exclusividade da Epic Games Store não afetou nada do jogo Não, 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 imagina Não afetou tanto assim, como eles estão falando Que a galera está comprando na Steam agora né Então por que não comprou na Epic Games? É irônico né Então as pessoas esperaram esse tempo todo pra comprar na Steam Mas a exclusividade não afeta os jogos né Claro que afeta, claro que afeta E a gente vai debater com vocês isso hoje Então olha só, a gente vai passar todas as informações Você vai entender esse histórico por completo Mas antes de mais nada, só comendo você que está assistindo É se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, o que aconteceu foi que recentemente A gente teve finalmente o Metro Exodus Esse game que foi lançado lá em 2019 Chegando a Steam Se você não está sentindo o que aconteceu Como eu tinha falado, em 2019 a gente teve o grande debate A grande polêmica da Epic Games Store Que foi justamente na época do Metro Exodus Em que ele ia ser lançado no começo do ano Que ele já estava disponível lá na Steam Pra galera comprar Acho que faltava umas duas semanas Ou uns dois meses Faltava pouquíssimo tempo Pra ele ser lançado E o que aconteceu? A Epic Games Store Anunciou que comprou a exclusividade de Metro Exodus Por um ano Na Epic Games Store Então o que acontece? A galera que tinha comprado na Steam Se ferrou Eles tiveram que dar os pulos dele Pra ou garantir reembolso Ou conseguir enviar a chave Que ia ser da Steam Para a Epic Games Store E a partir do momento que a gente começou a ver Essa situação inteira de exclusividade com a Epic Games Store A situação só foi ficando cada vez pior A gente teve diversos outros jogos Que tiveram essa exclusividade A gente está falando de The Division 2 Borderlands 3 Control Todos jogos que não eram exclusivos de ninguém E que a Epic Games Store Foi lá e pagou alguns milhões Pra eu ver e falar Então se for ficar na nossa loja Por um certo tempo Só pra gente tentar garantir as vendas iniciais E tudo isso com aquele discurso nojentinho Não porque a Steam é um monopólio A gente precisa acabar com esse monopólio da Steam Nós precisamos de concorrência Precisamos de competição Nas lojas de PC Por isso que a Epic Games Store está aparecendo Acho irônico Eles querem acabar com Irônico demais O monopólio da Steam Entre aspas Criando o monopólio deles Porque a partir do momento que você faz exclusividade Você não está dando opção pro seu consumidor Se eu tivesse a opção entre comprar Sei lá na Epic Games Store Ou na Uplay É uma coisa Mas não Você não está me dando opção Eu sou obrigado a comprar na sua loja Isso daí não é concorrência Isso daí não é livre mercado Que nem a Epic Games Store está falando Isso daí é o que? É monopólio literal Então assim É um discurso ainda de merda É um discurso mentiroso E a galera na caia nessa A gente ainda fica vendo Uns fanboys Passando pano pra Epic Games Store Porque está dando pão com mortadela A Epic Games Store libera uns dois jogos de graça por mês Aí os caras já falam Não, a Epic Games Store é boa Sendo que eles estão lá metendo no cidadão E o cidadão está rindo Está achando uma delícia Mas de qualquer maneira A gente sabe que isso gerou muita revolta nos fãs E a gente teve em 2019 Um grande movimento de críticas Duras críticas Que inclusive a gente trouxe pra vocês E também de boicotes Muitos gamers boicotaram a Epic Games Store Deixaram de jogar diversos jogos Deixaram de falar desses jogos E quando os jogos foram lançados na Steam A galera comprava rodo E ainda mandava lá nas análises da Steam Mensagens de ódio contra a Epic Games Store Falando fuck a Epic Games Store E agora galera A gente está tendo o lançamento do Metro Exodus Esse que foi basicamente o primeiro grande nome Quando o assunto era games de escudas de idade Da Epic Games Store Chegando na Steam E adivinha Está vendendo que nem água Literalmente Olha só Numa mais recente apresentação de investidores Graças a VGC O CEO da Embracers Group O Lars Ringfeld Confessou que eles estão muito felizes Com a estreia do jogo na Steam Olha só Desde que ele chegou na Steam recentemente Foram mais de 15 mil jogadores Que aproveitaram o game nos primeiros dias E a editora está muito satisfeita Dizendo que abre aspas A performance de Metro Exodus na Epic foi boa E eu estou contente com essa performance Mas isso não significa que eu não estou contente Com a performance na Steam Ela tem sido fantástica nos primeiros dias Penso que é simplesmente um jogo muito bom E as pessoas adoram jogar jogos bons E espero que continue a vender bem Ao longo dos próximos anos Em todas as plataformas É engraçado que a gente vê esse artigo aqui Da Eurogamer E olha só o título que eles me soltam Que é a notícia que foi postada pelo Bruno Galvão Em 19 de fevereiro Metro Exodus não foi afetado pela exclusividade Epic Games Store Foi recebido com entusiasmo da Steam Diz editora E eu te pergunto Se teve toda essa situação de exclusividade Que era para o jogo vender pra caralho na Epic Games Store E agora que ele não está mais exclusivo da Epic Que ele está vendendo pra caralho na Steam Como é que ele me fala Que essa exclusividade não afetou o jogo Caralho Por quê? Se ele tivesse funcionado perfeitamente Ninguém estaria comprando na Steam Porque todo mundo teria comprado Na Epic Por que a galera está comprando pra caralho na Steam? Será que era porque eles boicotaram E só agora eles estão comprando? Ou caralho? Eu não entendo Não faz muito sentido você dizer que não foi afetado Porque assim A galera o tempo todo Fala mal da Epic Games Store Você jogou o Metro Exodus Pra fazer a análise Você teve esse desgosto De jogar na Epic Games Store E você fez a análise E disse que o jogo é incrível Então assim As pessoas não estão criticando Os jogos que estão lá Tanto é que saiu o Borderlands 3 lá E também é um jogo muito bom Em questão de gameplay A galera está falando muito bem Só que Muitos não compram lá Pra boicotar a Epic Games Store E não o jogo em si E não a empresa em si Entendeu? Claro que teve alguns casos De empresas Que a gente não tem como Passar o pano aqui Como por exemplo A de Shenmue 3 Que aí os caras fizeram Um Kickstarter Pra pedir dinheiro de fã E aí quando eles Prometeram lá no Kickstarter Que ia dar uma key Na Steam Pra galera que pagasse Pra ajudar no desenvolvimento do jogo O que eles fizeram? Eles falaram assim Depois Ah então a gente Vendeu aqui a exclusividade Pra Epic Games Todo mundo que ia receber A cópia do Steam Não vai receber mais E agora vai receber Na Epic Games E aí todo mundo Que queria jogar na Steam Ficou com as mãos abanando E isso aí foi uma mentira Da empresa Sabe? Mas não foi o caso Do Metro Não foi o caso aí Do Borderlands No caso do Metro até sim Porque tava na Steam Mas pelo menos Eles tinham que dar reembolso E dar algum jeito Dos caras jogarem o game E aí eu te pergunto O boicote na Epic Games Aconteceu? Sim, aconteceu As pessoas não compraram Por que que tá todo mundo Recebendo o jogo Com entusiasmo agora na Steam? Porque agora eles vão jogar A melhor versão do PC Cara É simples assim Você vai jogar numa plataforma Que tem review Que tem conquista Olha só Você não tem conquista Não fica nem marcado lá Que você jogou o Metro Se fosse só jogar na Epic Games Jogar na Epic Games É a mesma coisa Que jogar um jogo pirata Você não tem Nenhum tipo de informação Ali que você jogou o game Você Mano Tem milhões de features Tá ligado? Na Steam Que são melhores que a Epic A Epic Tem que ainda comer muito Arroz e feijão Pra poder chegar aos pés Da Steam E eu acredito que daqui Alguns anos Talvez aí Cinco, seis, sete anos Aconteça isso E a gente acabou de falar Aqui milhões de vezes Todo vídeo que a gente faz Da Epic A gente fala isso Não é porque a Epic É ruim hoje Que a gente vai criticá-la Pra sempre O dia que ela for uma Plataforma boa A gente vai ser o primeiro A vir aqui e falar assim Ó, a plataforma da Epic Games Agora tá ótima Eles não estão comprando Mais exclusividades Eles estão colocando Features novas Que a gente precisa E a gente vai apoiar eles De qualquer jeito E tem outra né Lá Essa questão de exclusividade Tem muito debate também Aqui quando a gente posta O vídeo Que a galera fala Ah, mas Vocês não criticam O Xbox Quando tem exclusivos Vocês não criticam O Playstation Vocês não criticam A Nintendo Sobre os exclusivos Mas galera Tem uma grande diferença Em exclusivos Que você faz E exclusivos Que você compra A Epic Games Tem o Fortnite Vocês já viram A gente criticando aqui Que o Fortnite É exclusivo Da Epic Games Store Vocês não vêem A gente falando isso Por quê? Porque a Epic Games Financiou o Fortnite Ela pagou Ela fez o jogo Assim como as desenvolvedoras First Party Da Microsoft Da Sony Da Nintendo Fizeram os jogos Então é delas Simples assim A mesma coisa Os originais Netflix Você não quer Que o original Netflix Feito pela Netflix Sai em outro lugar Não faz o menor sentido A diferença é que A Epic não fez Metro Não fez Borderlands Não fez um monte De jogo indie Eles simplesmente Vá lá Compra Paga lá Milhões Para ir para o estúdio E eles liberam o jogo Essa é a questão Então não vem com esse papinho De dizer que Os jogos exclusivos Da Epic Não afetaram As vendas na Steam Estão muito boas Porque As vendas não foram afetadas Dos jogos na Epic Foram afetadas sim Muita gente deixou de jogar Isso aqui é só uma falsa ilusão Até porque ele fala ali Ah As vendas do Metro Na Epic Foram boas Tá mas cadê os dados A gente não tem os dados A gente não sabe Quanto que vendeu na Epic Talvez possa até Ter vendido mais na Steam Nos primeiros dias Do que na Epic Tá ligado Então a gente não sabe Exato Até porque Olha só Ele mesmo vira e fala Aqui no final do artigo As palavras de WinForce Sugerem que todos os comentários Em torno do jogo E a polêmica gerada No lançamento Não tiveram um impacto Significativo Nas vendas de Metro Exodus Como que não teve Um impacto significativo Meu amigo A gente viu aqui Quando tava lançando Todo mundo criticando Duramente Metro Todo mundo criticando Duramente a Epic Agora quando lançou na Steam Tá tendo alguma crítica White? Não Alguém tá falando Tá todo mundo falando bem A galera comprando a rodo Como que você vai me falar Que isso não teve impacto? Problema não jogo É a plataforma A galera todo mundo Falando de não Vamos baixar a Piratex Não vamos baixar a Pirata A galera pesquisando Versões piratas de Metro Exodus Mano e agora na Steam Você tá vendo a galera Compartilhando link de jogo pirata? Não Por quê? Porque os caras vão comprar Na plataforma que eles querem Mano não precisava nem ser na Steam Se tivesse liberado na Origin Já tava melhor Porque a Origin Tem sistema de conquista Porque a Origin Tem promoções diversas Porque a Origin Também não tem Essa coisa de exclusividade Com o jogo Story Party Então assim É uma hipocrisia absurda Como é que o cara consegue Ver isso E me falar que Não teve impacto Que não foi afetada Pela exclusividade Só não foi Mano Só não vê que foi afetado Quem não quer Mano É simplesmente absurda Essa situação E na boa Só não vê Que teve um efeito Quem não quer Porque de novo Se a venda Na época em Game Store Tivesse sido Só frufru Só amor Só maravilha A galera não estaria comprando A roda na Steam Sabe por quê? Porque todo mundo Quiser jogar o jogo Teria comprado Na época em Game Store Mas não Agora a galera Tá comprando pra caralho Na Steam Porque como você mesmo Falou White Agora tá na plataforma Que eles querem E agora os caras Vão comprar a roda Então assim Se tá vendendo bem Na Steam agora Imagina se tivesse vendido Na Steam desde o lançamento Meu amigo Exato Disponível em todas as plataformas Não, mas E a galera que jogou pirata A galera que jogou pirata Não teria jogado pirata Muitas pessoas piratex Teriam jogado na Steam E a galera que Deixou de comprar Metro Exodus Por causa da exclusividade Falou Não, vou esperar lançar na Steam E agora não tá comprando agora Porque já perdeu a hype Hum? Mano Já se passou um ano Muita gente nem lembra De Metro Exodus mais Muita gente nem tem mais hype Então assim Teria vendido ainda mais Teria sido um sucesso ainda maior Se tivesse na Steam Mas não Os caras não botaram E deu toda essa situação Então assim É uma porcalhada O que tá acontecendo aqui Eu não consigo aceitar Que o cara ainda vai me fazer Um beitaço desses E é por isso que a gente critica Né velho É a famosa mídia jornalística atual Os caras fazem de tudo Pra conseguir views Faz de tudo pra conseguir cliques É isso que acontece Eu não concordo muito com isso Eu acho que o jogo Poderia ter um sucesso muito maior Inclusive o Red Dead Redemption 2 Quando saiu pra PC Na Steam Né Fez muito sucesso E é como eu disse O jogo em si Não é o problema E sim a plataforma Mas Como você disse também Passa tempo E a galera vai esquecendo o game Talvez No lançamento O cara tava afim de jogar E depois perdeu a hype O cara Sei lá Pra boicotar a Epic Jogou piratão Não quis comprar na Epic Então tem todos esses fatores Galera Então dizer que os jogos Não estão sendo afetados É mentira Tá sendo afetado sim Com certeza tá Então olha Na boa Agora que vocês estão cientes Dessa palhaçada aqui Que esses jornalistas Estão falando No Eurogamer Eu pergunto pra vocês Qual que é a sua opinião Em relação à exclusividade De Metro Exodus Ter acabado Em relação às vendas De Metro Exodus Você acha realmente Que essa exclusividade Não afetou As vendas de Metro Exodus Você acha que o fato De ele estar sendo um sucesso Agora na Steam A galera tá comprando A doidado Não prova exatamente o contrário Deixe a sua opinião Nos comentários Eu quero saber O que vocês estão pensando Sobre a Epic Games Store Beleza? Não esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu